E chegou a hora, uma das mais esperadas, é hora de talentos da terra. E hoje nós vamos revelar mais um artista do interior do estado. Você tem um talento? Você pode aparecer aqui na Hora da Venenosa, hein? Eu tô de olho em tudo nas redes sociais. Você pode mandar mensagens, sugestões por lá também. E hoje nós vamos conhecer o Emanuel Lucas, de 26 anos. Olha só o Emanuel Lucas, de 26 anos, que é o nosso talento da terra, gente. Gente, Diana, ele é morador de Pitangueiras, que fica nas proximidades de Santo Amaro e Baixa Grande, na Baixada Campista. O Emanuel é fotógrafo, ele também é técnico em segurança eletrônica, pintor residencial, veio de uma família muito humilde e aos 12 anos ele começou a trabalhar como servente de obras. É uma história de superação, gente. E o Emanuel viu na fotografia a chance de mudar a realidade. Com muita dificuldade ele fez curso, comprou os equipamentos e já fez registros belíssimos da cidade, de pessoas e eventos culturais de campos, como a Cavalhada, na Baixada Campista também. A gente vai acompanhar um pouco do talento, do trabalho do Emanuel. Emanuel Lucas. Emanuel Lucas. Tá vendo? A gente começou a ver um pouquinho do trabalho dele, né? Que tem muita sensibilidade, mas não para por aí. O melhor vem agora. O melhor vem agora, gente. Ele percebeu essa sensibilidade que tinha com as fotos, principalmente com a natureza. O Emanuel usa umas técnicas especiais que permitem a captação de coisas que não são perceptíveis a olho nu. São várias técnicas especiais, gente. E ele conseguiu registros impressionantes da natureza, de raios. Além de fotos incríveis, incríveis mesmo. Muita beleza, gente. E, inclusive, ele percorre de bicicleta de 15 a 40 quilômetros para fazer as fotografias da natureza. Olha esse show! E aí Se inscreva no canal 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 E é verdade, a gente se encanta Parabéns, que linda essa sensibilidade